16 equipes irão disputar a edição de 2024 do Campeonato Máster de Urbano Santos. Em função disso, os representantes das agremiações se reúnem para uma reunião no Centro Administrativo com o Secretário Municipal de Esportes, Fábio Serra, para tratarem do regulamento da competição. Feito o sorteio, os grupos ficaram divididos em quatro e com as seguintes equipes. Grupo A, Atalanta, Santos, São José e Cocal. Grupo B, Servidores, Arrumadores, Cajueiro e Estilo. Grupo C, União, Saúde, Atlético Mangueirense e Barcelona. E no grupo D, Botafogo, Todos os Santos, Grêmio e Lagoa dos Costas. E aqui do meu lado, o presidente do Botafogo. E você está satisfeito com o resultado do sorteio? Quando a gente vai para uma competição dessa, a gente vai preparado para o que vai acontecer, né? Porque a gente sabe que o futebol, ele é muito dinâmico. Todo mundo entra para ganhar, né? E a gente está satisfeito, sim, porque são times também de alto nível. O Botafogo também não fica atrás. Sempre a gente faz um time bom para competir. Agora, você sabe que é todo mundo querendo ser campeão. Infelizmente, só um chega, né? E aquele que chegar é porque é com mérito. Porque o futebol que perde, a gente sabe que é muito corrido, é muito disputado. Mas a gente vai fazer tudo, fazer um bom campeonato, fazer uma boa apresentação. Porque a gente sempre prepara o nosso time bem preparado. Eu fiquei satisfeito com o sorteio. Aqui do meu lado, o técnico do Atlético Mangueirense, o Leandro. Leandro, e a expectativa vai para iniciar o campeonato? Está satisfeito com o regulamento? Com o sorteio também? Estou satisfeito porque há algo que é discutido, né? E realmente houve o consenso e que foi discutido que foi o melhor, né? E estou satisfeito porque já esperávamos, já é um ano, de ano para o outro a gente se programa, né? A expectativa é grande. Os parceiros têm a alegria de participar com a gente. E é importante levar essa novidade para eles, né? Abertura dia 6. Claro, a gente tem um tempozinho para a gente se organizar e finalizar o nosso time. Aqui do meu lado, o técnico do Atalanta, o Gonzaga. Inclusive, o time vai defender o título. Como que o elenco vai estar se preparando para defender o troféu? Em primeiro lugar, a gente está mantendo a mesma equipe do ano passado. O que saiu foi uma, duas peças, mas já está substituído por outras também. Hoje a gente tem que botar um time no campeonato com fé e coragem de ser campeão. Porque hoje a premiação não vale a pena o investimento que a gente tem no clube, no nosso campeonato de máster. É uma tradição de todo ano, então a gente vai ter que manter. E a gente está querendo ser campeão mais uma vez de novo. E a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus, a gente está lá trabalhando junto com a união, todo mundo dando o seu melhor. E vamos chegar lá de novo na final e ser campeão mais uma vez esse ano. Gostou do resultado do sorteio? A avaliação que você faz dos primeiros adversários? É, tudo bem. Gostei. É bom assim porque ninguém é favorito a ninguém. Por mim, dependesse de mim, eu tinha feito sorteio diferente. Mas realmente, do que eles fizeram, também gostei. Porque não teve favorito. Eles tiraram, fizeram o sorteio dos grupos e cada qual que teve a sorte de pegar os seus times mais fortes e outros mais fracos. Aqui do meu lado, o secretário municipal de esportes, o Fábio Serra. Secretário, e o resultado da reunião foi satisfatório? O resultado da reunião foi muito satisfatório. Graças a Deus, a gente conseguiu realizar uma boa reunião aqui com a presença das equipes que compõem o nosso campeonato de máster aqui da cidade de Urbano Santos. A gente agradece aqui ao prefeito Clemilton Barros pela confiança no nosso trabalho e por esse companheirismo e entendimento que o esporte está sempre alinhado com o bem-estar, com a saúde. Então, o nosso papel é sempre esse, propor e elaborar as competições para que a gente realize sempre um bom desenvolvimento do esporte no nosso município. Secretário, teve ali um certo debate em relação a um item do regulamento que consiste na alteração da idade. O que prevaleceu? O que foi decidido no final? 35 anos, 36, 37, enfim, para se inscrever o atleta. Então, Alex, como você presenciou, esse item foi levado para a votação, né? E por incrível que pareça, a votação terminou empatada. E nós decidimos por manter o regulamento, que é o regulamento que já vem sendo praticado há bastante tempo no nosso município. Já vai ser a terceira edição que a gente vem seguindo esse regulamento. Então, a gente entende que o regulamento está sendo suficiente para organizar e para reger as nossas competições. E o que ele diz em relação à idade? Jogador de fora também? Em relação às idades, a gente vai continuar com o mesmo padrão, né? Jogador de fora, ele é 39 anos, que é o caso, assim, ilimitado para essa idade e mais jogadores com 38, 37 e 36 anos.